De 0 a 10, se eu tô bem? 10. Tô confiante, tenho certeza que eu vou dar um show incrível pra vocês lá. Preparem as lentes. Muitos cliques, muitos closes. Vai ser incrível. Ah, aniversário de 60 anos do Olímpia, né? Já é incrível só pelo fato de ser uma edição histórica. E aí eu tendo grandes chances de vencer ou de estar ali no top 2, top 3. Então eu tô muito confiante. Fiquei em quinto no primeiro, no segundo eu fiquei em quarto. E aí agora no terceiro é de 3 pra cima. O Olímpia do ano passado foi muito top. Eu gostei muito, né? O Orlando, a vibe ali das casas, todo mundo pertinho. Só que pra mim foi uma preparação um pouco mais difícil porque eu já vim do Tampa, que eu tinha competido o Tampa. E foi bem próximo do Olímpia. Bem próximo, assim, acho que foi uns 2, 3 meses entre o Tampa e o Olímpia. E aí não deu tempo de eu descansar. Eu tive que continuar a preparação com o Fire. Então, fazendo muito cardio. Porque o feedback que eu tive no Tampa foi... Você tem que diminuir. Diminuir no geral. Então, pra isso é dieta apertada e cardio. E os treinos também a gente reduziu intensidade. Aumentamos o volume. E aí foi uma preparação bem puxada. E aí a gente chegou lá em Orlando. O meu físico simplesmente parou de responder. E isso faltava 6, 7 dias pra competição. Ao invés do meu peso descer, o meu peso começou a subir. É o metabolismo entrando no mecanismo de defesa ali, né? E aí eu olhei pro Antônio e falei assim... E aí? E agora? Porque a gente que é atleta, né? Que tá no topo ali, que é referência, a gente tem que apresentar um físico melhor a cada campeonato. Se a gente apresenta um físico inferior, você meio que queima o seu filme ali na... Não só na sua carreira, mas na mídia também, né? Apesar de não ser um atleta que se importa muito com a opinião da mídia, mas o hate vem. Eu fiquei desesperada. Eu não conseguia dormir direito. Isso piora tudo, porque aí o cortisol sobe. Vai lá nas alturas. E aí o Antônio falou assim... Calma. Eu só preciso que você fique calma, porque eu vou dar um jeito. E aí, cara, nessas horas você tem que confiar muito na pessoa que tá trabalhando ali com você. E eu confio de olhos fechados no trabalho do Antônio. Ele me conhece aí... A gente tá junto há 10 anos. Então, há 10 anos que eu sou atleta e que ele me prepara. Então, ele já conhece o meu físico como a palma da mão. Ele falou assim, o seu físico tá com cortisol alto, ele tá se defendendo, eu vou deixar você descansando, você vai ficar um dia sem fazer nada e comer carboidrato. No outro dia, o meu físico já era outro. E aí era isso que ele tava precisando. Claro que se eu desse mais dias de descanso, seria melhor ainda, mas não dava tempo. Então, ele me deixou descansando um dia, porque aí depois a gente já teria que entrar com os treinos full body, pra puxar o resto de água. E aí ele não me deixou zero carbo nos últimos dias. Ele foi me dando refeições com 50 gramas, ou 4 biscoitos de arroz, daqueles maiores que tem lá nos Estados Unidos, né? Mas assim, é experiência. Eu falo que qualquer campeonato, independente se você ganha ou se você perde, ou se você fica ali top 1, 2, 3, 4, 5... É experiência, é bagagem. Eu já competi uma vez, no campeonato mundial da IFBB, e eu fiquei em penúltimo lugar. Gostei? Não gostei. Mas foi uma experiência, foi um aprendizado, que a gente fica, né? Por isso que a gente tá vindo cada vez melhor. Porque a gente vê o que que deu certo, o que que deu errado, e aí a gente vai filtrando mais o que fazer nas finalizações. O meu físico ficou pronto no aquecimento das prévias. Quando eu tava aquecendo, o meu físico terminou de encaixar. O meu físico ficou pronto no aquecimento das prévias. E aí eles falaram, você tem que diminuir. O que me diferenciou do top 3, né? Que me deixou em quarto lugar no Olimpa do ano passado, foi o meu superior, que ainda tava grande. Eles não querem esse superior muito musculoso, com muito volume, nem muitas fibras. Então, a gente descansou depois do Olimpia. A gente preferiu não subir no Arnold, Ohio. Dar mais um tempo de descanso, pra eu ir encaixando ali o meu físico dentro do que eles queriam. E aí subi no Arnold, venci, conquistei minha primeira vaga do Olimpia 2024. Não satisfeita, eu queria um feedback de um árbitro que iria me arbitrar no Olimpia. Aí a gente calculou as semanas ali, falamos assim, vamos em algum show em maio, junho. Aí deu a calhar que o Tyler, que é o árbitro que vai me arbitrar no Olimpia juntamente com a Sandy, ele ia arbitrar, ia ser o head judge no Miami Pro. E aí a gente bateu o martelo, fomos e vencemos. Você é o campeão, meu amigo. Como você se sente agora? Eu me sinto desculpa, eu me sinto desculpa, eu trabalhei muito para estar aqui hoje. Eu já tive minha qualificação de Olimpia, porque eu ganhei o Arno do Brasil em abril. E o feedback que eu recebi na Olimpia, na última Olimpia, foi virar para a palestra um pouco mais fácil, você sabe? Eu e a minha equipe estão trabalhando muito no feedback que recebeu. E eu acredito que hoje eu apresento todos os pacientes que gostam. No dia em dia, para as pessoas que estão assistindo em casa, a Rayane trouxe um paciente mais fácil. Nós não estamos acostumados a ver, estamos acostumados a ver mais difícil. Mas hoje em dia, na final, você veio um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Um pouco, não mais. Mas eu tenho um monte de massa muscular, você sabe? E eu não posso estar em um estagiário mais difícil, mais fulgurante, porque eu me sinto como um corpo. Você sabe? Então, esta vez, eu acho que nós podemos brindar todos os pacientes que os Júdios querem. E aí, foi um dos melhores feedbacks que eu recebi. Ele falou que eu realmente tenho diminuído o meu físico. O meu físico está bem menos hard, que é algo que eles não querem na categoria. E assim, ele falou que é só para continuar do jeito que a gente está fazendo. Continuar trabalhando ali com adicionamento de posterior e glúteo. Cuidando bem da linha de cintura, igual eles elogiaram muito. Que a minha linha de cintura está incrível. E os superiores, principalmente, foi algo surreal, que diminuiu muito do Olimpia para o Miami. Então, a gente teve aproximadamente oito meses entre um campeonato e outro, para poder fazer esses ajustes, essas melhoras, para a gente se encaixar cada vez mais, para eu conquistar o maior título do bodybuilding, que é o título do Olimpia. Então, nem sempre é aquilo que a gente gosta. É o que tem que ser feito para você se encaixar no padrão. Estife, levantamento terra... Para mim, não estava sendo legal, porque estava hipertrofiando o meu superior. Estava aumentando meus braços, minha dorsal, ombros. Estava meio que enlarguecendo o meu superior. E isso era contra o que a gente queria. Aí o Antônio falou, vamos tirar o pé nesses exercícios. Vamos fazer, só que mais leve. Por mais que eu aguente pegar mais peso, vamos fazer de uma forma mais metabólica. Meu superior começou a diminuir. Assim, tudo é aprendizado. Talvez, se ele não tivesse tirado os pés no treino de inferior, nos exercícios livres, a gente nunca ia saber que era isso que estava aumentando o meu superior. Essa está sendo uma preparação boa pelo fato de eu não estar ficando muitos dias zero carbo, porque o volume muscular já não é um problema para a gente. O meu físico, o Tyler, falou que volume já está dentro do que eles querem. Não precisa reduzir muito, até porque vai sair da minha linha de físico. O meu físico não é um físico slim. Ele tem ali as suas proporções, músculo, só que é tudo proporcional. Não é um posterior gigante com glúteo pequeno. Então, está tudo proporcional, tudo dentro do que eles querem. É só puxar um pouquinho mais o condicionamento do backline, porque a frente não precisa mais. Então, a gente tem treinado muito posterior e glúteo para poder ganhar mais maturidade muscular para o condicionamento vir igual na frente. Atualmente, eu estava fazendo até semana retrasada, três horas de cardio no dia que eu não treinava inferior. E no dia que eu treinava inferior, era duas horas. Uma de manhã em jejum e uma pós-treino. Aí agora ele já reduziu para duas horas no dia que eu não treino inferior e uma hora no dia que eu treino inferior. E a cabeça está três horas? Cara, não é fácil. Eu falo que quando você coloca três horas de cardio para o atleta, é onde separa os homens dos meninos. Para mim, a pior parte da preparação não é passar fome, não é fazer jejum intermitente, não é treinar pesado, não é beber 12 litros de água no dia. Para mim, a pior parte de uma preparação é a hora que testa o meu mental, o meu mindset, é a hora que tem que fazer três horas de cardio no dia. As expectativas para esse ano são as melhores. É igual ontem teve o coquetel aqui, né? E aí colocaram o microfone na minha boca. E eu falei assim, cara, as expectativas para esse ano é subir posições e estar dentro do top três. Três, dois, um. Mas eu quero muito a medalha grande do Olimpia. Seja ela qual cor for, mas eu quero a medalha grande do Olimpia. Eu já tenho duas pequenas lá, né? Top cinco, top quatro. Esse ano eu quero subir posições. A gente sempre mira no topo, mas porque se a gente errar, pelo menos a gente está perto ali, né? Então esse ano eu quero estar dentro do top três e as expectativas são as melhores. Agora, se for o momento de eu ser campeã do Olimpia, isso aí só Deus sabe. Eu sempre entrego todos os meus planos para Deus. Então se ele achar que esse ano eu sou merecedora e quiser me presentear com esse título, me honrar com esse título, vai ser o meu momento. Mas eu ficaria muito feliz estando dentro do top três. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Às vezes a gente fica indignado com algum resultado de campeonato. Ah, mas eu estava melhor que fulano, eu estava melhor que ciclano. Por que eu recebi esse título, né? Esse terceiro lugar, quarto lugar. E às vezes as coisas não são no nosso tempo. Às vezes Deus está preparando algo muito maior para a gente lá na frente. Então a gente tem que aprender a esperar, a fazer o nosso trabalho. Não esperar sentado, mas esperar o tempo de Deus, que é perfeito e agradável. Quero muito também ser um porta-voz da categoria Wellnes, apresentar a categoria Wellnes para o mundo, né? Continuar aí sendo uma representante da categoria. Ir em outros países, fazer seminário. Semear a categoria Wellnes não só no Brasil, mas fora. Porque esse mundo é grande demais e tem muitas meninas com muito potencial aí por esse mundo todo. A CIDADE NO BRASIL Let's go Las Vegas, Olympia 2024, let's go, let's go, the champion of Europa Pro, bora! Let's go.